Sejam todos muito bem-vindos ao Hashtag Papo Reto número 20 dessa quarta-feira 24 de junho de 2020 às 12 horas em ponto, estou falando Santa Mara da Imperatriz, Santa Catarina e se você já conhece, se não conhece vai saber Hashtag Papo Reto nasce pra gente conversar, ouvir histórias então sejam todos muito bem-vindos histórias de pessoas que fazem e acontecem, que muitas vezes estão pertinho da gente e a gente às vezes não sabe então aqui o objetivo, compartilhar o máximo de conteúdo o máximo de histórias que realmente estão fazendo acontecendo pra que você possa se inspirar na sua trajetória profissional na sua trajetória como dono de empresa ou dona de empresa então sejam muitíssimo bem-vindos já vou diminuindo o som aqui vou espetar aqui legal vocês vão me dizendo se estão me escutando bem, se está tudo jóia aí se estamos firmes e fortes e hoje eu vou conversar com o meu grande amigo, consultor esse especialista em marketing digital o Fernando Henrique que tem me dado uma força muito grande a nossa história começa há bastante tempo atrás muito próximo como a do Melo que teve na semana passada conversando com a gente aqui então sem mais delongas hoje o nosso assunto é mentalidade no marketing digital com certeza você, eu, todos nós estamos passando por transformações e essas transformações têm exigido da gente que a gente adentre principalmente ao mundo digital porque com isolamento não tem eira nem beira aquilo que já era um convite virou exatamente uma obrigação então eu disse que nós vamos falar já preparei as suas perguntas deixa eu colocar o Fernando para a gente uma vez e vamos que vamos o Fernando Henrique seja bem-vindo Jéssica seja muito bem-vinda Sandra seja bem-vinda Leandro sejam bem-vindos todos muito bem-vindos salve, Fernando tudo bom, meu querido? Bom dia, galera bom dia, Fábio bom dia a todos nós dois de camiseta branca e agora? Ah, e agora é para combinar, rapaz o negócio aqui é combinandinho não tem problema nenhum estamos na paz deixa eu só ajustar aqui a imagem para caber todo mundo bonitinho nós dois aqui tudo bem contigo, meu querido? Tudo jóia, amigo tudo jóia prazer imenso estar aqui conversando contigo com todo mundo que está nos assistindo legal prazer é todo meu te agradeço muito e a honra de você estar aqui o Fernando que vem fazendo uma trajetória muito bonita que não começa de hoje não, pelo contrário no marketing digital então é um cidadão que sabe o que fala tem me dado uns conselhos muito bons e é hoje, sim uma pessoa que me orienta na minha própria jornada e eu estava lembrando para estar aqui com vocês conversando com o Fernando que também tal qual o Melo na semana passada que o Fernando também fez o Hábitos Eficazes depois ele pode falar mais sobre a experiência mas depois eu estava lembrando que ele também foi uma das pessoas que me provocou há bastante tempo atrás desse mundo digital o pai dele tem uma jornada digital ele já estava apontando para isso então se vocês têm dúvidas já sabem é essa interrogação que tem embaixo você pode mandar sua pergunta a qualquer tempo e se mentalidade do marketing digital é um assunto que interessa alguém que você conhece aviãozinho compartilhe agora chama para vir para cá porque compartilhar conhecimento é sim um ato de amor é um ato de colaboração para estarmos juntos sem mais delongas meu querido vamos lá Fernando me conta aí como é que o senhor adentra nessa jornada para chegar hoje como especialista em marketing digital que está também fazendo uma grande reinvenção ajudando muita gente Daniel na área Túlio, Luiz, Helena sejam bem-vindos conta aí um pouquinho para o pessoal saber quem é o Fernando Fala Fábio obrigado pela oportunidade amigo eu comecei no marketing digital estou completando aí 2020 10 anos de carreira e eu brinco que eu comecei no marketing digital quando a internet era má ou quando a internet ela não era uma ferramenta uma ferramenta de vendas uma ferramenta de negócios ela era muito mais pautada por entretenimento e eu tive uma grande felicidade já no meu primeiro projeto no primeiro projeto despertar e saber que putz aquilo ali era um negócio muito legal marketing digital tem tudo a ver ao futuro e isso começou ali por volta de 2011 2012 que a gente colocou o primeiro curso online de coaching no Brasil imagina hoje tu dá um espirro aí que nasce um curso online de coaching e eu tive a felicidade de ser o pioneiro nisso de botar esse projeto pra rodar e junto com o meu pai o meu pai ele é um dos maiores formadores de coaching do Brasil Instituto Olos e em 2011 já tinha despertado aquela coisa na época a gente nem falava de curso online a gente falava de e-learning vamos fazer um projeto e-learning e eu me lembro a primeira vez que meu pai veio me falar de e-learning e eu assim cara, o que que é e-learning e eu deixei ele falando e eu me lembro que depois eu fui pro dicionário pra entender o que que era o e-learning e foi um projeto maravilhoso que durou de implementação um ano e meio mais ou menos e aí a gente botou tudo pra rodar gravou todas as aulas e tudo mais e hoje temos a felicidade de ser o carro-chefe da empresa dele até hoje e de lá pra cá muita coisa aconteceu muita coisa mudou mais ou menos ali em 2013 aquela necessidade latente de a gente bater asa sozinho sair da asa do pai da empresa do pai e adentrar no mercado mas pelo menos eu já sabia que o marketing digital era a minha veia e eu tive a felicidade e eu sou muito grato a isso demais por entrar na agência Hive agência Hive do Luiz Mello que esteve conosco aqui na live semana passada e lá foi uma das melhores experiências da minha vida porque eu pude participar de diversos projetos de todos os nichos diferentes com tipos de empresário diferente com orçamentos diferentes e eu fazia aquele meio de campo ingrato ali de atendimento o atendimento que é representar o cliente dentro da agência ser o chato da agência que precisa botar as coisas pra rodar e representar a agência pro cliente então eu ficava naquele meio de campo ingrato ali e temos várias histórias lá da agência mas deixa pra outra hora mas foi um negócio maravilhoso logo depois a raiva ela foi incorporada pra uma outra agência do Rio Grande do Sul e aí o Mello seguiu o caminho dele tanto é que hoje ele tá lá na Colômbia e foi uma oportunidade que eu tive de empreender então eu fui ter a minha própria agência e aí a gente teve a felicidade de alguns clientes quiseram vir junto com a gente e da noite pro dia eu já nasci com uma agência junto com meu ex-sócio uma agência com mais de 25 30 clientes e foi mais uma jornada uma continuidade a nível de agência de projetos só que antes eu era só um gerente depois eu passei a ser um empreendedor passei a ser o dono do negócio e aí a brincadeira as responsabilidades elas ficavam ficando mais sérias e eu tive um problema grave nessa agência que eu tinha um cliente que representava 65% do faturamento da agência era uma grande construtora aqui de Santa Catarina e numa renovação de contrato eles quiseram oferecer permuta queria oferecer pra gente lá sala comercial apartamento e tal e a gente não podia aceitar isso porque a gente precisava de grana a gente não precisava de nada imobilizado só de liquidez precisava de liquidez contratando um monte de gente e tal e foi aí que eu decidi tipo cara foi um momento bem louco de muita energia interna de entender o que eu estou fazendo até que ponto a agência ela me satisfaz eu contribuo de verdade com a vida das pessoas das empresas e foi quando eu resolvi empreender sozinho eu resolvi empreender solo e estudar outras áreas do marketing digital então a agência existe até hoje a agência smart está lá com o Daniel meu ex-sócio e aí a gente nasceu eu me posicionei e fui estudar demais os lançamentos digitais então foi quando eu investi nossa muito tempo muita dedicação muito dinheiro em treinamento também pra entender esse mercado dos lançamentos digitais eu penso que todo mundo deve estar sabendo conhece fórmula de lançamento lançamento meteórico cursos online e é uma outra vertente é maravilhosa e eu tive a oportunidade de unir a minha experiência de agência de estar naquele dia a dia em vários projetos com um método que estava fazendo uma revolução no mercado 2014 2015 o fórum do lançamento começou a fazer algumas revoluções no mercado as pessoas começaram a ficar mais presentes pra isso e aí eu tive a oportunidade de me envolver em projetos de lançamento então a partir dali eu fui fazer um lançamento aqui outro ali e aí eu tive felicidade de ter alguns cases de sucesso cases muito bacanas mesmo de resultados assim milionários e também cases de muito fracasso e os fracassos a gente sempre agradece também porque faz parte da nossa jornada e a gente aprende muito com eles então de lá pra cá eu me posiciono muito como um consultor de marketing digital um consultor de marketing digital e recentemente dentro de todos os estudos de tudo que eu vejo assim no mercado eu entendi que fórmula de lançamento essas coisas elas são simplesmente ações de venda ações de venda e é muito diferente de tu teres um negócio digital né então dentro de um negócio que tu pode ter um digital tu pode ter um modelo de negócio né e dentro desse modelo de negócio as fórmulas as ações de venda como o fórmula de lançamento lançamento meteórico enfim são simplesmente pequenas ações de venda né então existe o maior né do que se a escola americana de marketing digital é um pessoal que treina times da UB em Fusion Soft grandes empresas americanas e essa mentalidade é o que eu trago hoje muito para o Brasil juntamente com Carlos Ramos meu mentor de marketing aqui no Brasil e a gente tem essa visão do todo né a partir do momento que a gente começou que a gente entendeu é muito mais amplo é muito mais sistêmico é muito mais sustentável muito mais sustentável essa é a palavra é muito mais sustentável e aí vou puxar daí Fernando tu já iniciou essa tua história já com algumas mudanças paradigmáticas bastante grandes a primeira tá o que que é o e-learning e eu lembro de uma conversa que tu trouxe justamente quando tu falou nós estávamos iniciando um projeto assim e também era educação à distância era o começo do EAD do e-learning e você trouxe outra que foi eu saí como empregado e assumir uma empresa e depois assumir no formato de agência tradicional e depois se exulta a migração e é justamente sobre isso que nós estamos falando como é que eu mudo essa mentalidade mas antes de falar da mentalidade o que que hoje é pra ti essa grande transformação que as pessoas estão sendo convidadas a fazer tal qual você fez na sua vida todo mundo já fez mas quando a gente é convidado meio que empurrado a gente fica às vezes meio brabinho não gosto da coisa que quem já gosta já está fazendo está se divertindo então vamos falar primeiro o que é essa transformação do digital essa revolução que muita gente acredita ser a maior revolução que nós estamos vivendo nos últimos tempos legal Fábio obrigado pela pergunta muito pertinente e aí o papo é reto não é? sim é isso aí o papo é reto então não é um convite a uma transformação eu estou dizendo que é goela abaixo é uma transformação digital forçada que eu vejo que as empresas estão empresas as pessoas estão tendo que fazer para se adaptar a essa nova realidade e de fato é muito claro assim os números mostram isso as pessoas estão muito mais conectadas os números de lojas online e e-commerce se aumentaram e o dinheiro que circula dentro de lojas online de produtos digitais de cursos ele aumentou muito aumentou demais tem vários estudos apontam até 40 50% de crescimento nesse mercado assim em coisa de alguns meses e eu eu penso que o grande o grande gancho para isso é que essa transformação digital ela necessariamente se a pessoa ela não botar o pezinho nisso se ela quiser manter a sua empresa de uma forma mais tradicional ou não mantendo sem nenhum tipo de inovação as chances são é que elas vão ficar para trás em um determinado momento porque o seu concorrente por exemplo provavelmente ele também está passando por isso então está todo mundo fazendo alguma coisa todo mundo está fazendo alguma ação então se você não está tomando nenhuma tipo nenhuma ação nenhum movimento pelo menos nem ficando presente para isso se questionando como é que eu vou botar esse negócio no digital ou melhor como é que eu vou fazer a mais do que eu já tinha as chances que a gente vai ficar para trás e isso é muito louco porque às vezes empresas novas empresas recentes que já começam com o digital já bem amarradinho é em questão de poucos meses em pouco tempo ela sobressai uma empresa que já tem anos de mercado anos de trajetória e isso é muito louco então quando eu falo qual é a mentalidade para isso então quando eu falo que eu tive cases de sucesso e eu tive cases de fracasso é incrível incrível como cada um cada uma dessas situações tem características muito semelhantes é incrível todos os projetos que deram errado de pessoas de parcerias que deram errado ele tem uma característica e essa característica principal vem do coração vem do coração no sentido de às vezes as pessoas querem entrar no digital apenas com a visão do dinheiro e quando vem só com essa visão do dinheiro essa visão técnica essa visão muito superficial ela não tem fôlego ela não tem fôlego para fazer tudo que precisa ser feito essa que é a grande verdade se tu entra num negócio digital muitos desses cursos online e tal produtos de informação vender o seu conhecimento por exemplo se esse projeto ele não estiver alinhado com o teu coração com a tua missão com o teu propósito de vida aqui as chances são que isso não vai dar certo porque o combustível para fazer tudo que precisa ser feito vem de dentro vem de dentro então o dinheiro ele acaba sendo uma consequência desse trabalho quantas parcerias por exemplo a gente pega lá aquelas pessoas que acabaram de fazer uma formação de coaching de dois, três dias e de repente está só com aquela visão assim nossa vamos fazer o seis em sete vamos fazer sete dígitos e fica naquela loucura mental naquela excitação mas aquilo é tudo devaneio é tudo loucura da cabeça dela no primeiro momento então o ponto chave a principal mentalidade para qualquer negócio se o teu negócio existe é para atender uma necessidade e essa necessidade de base ela tem que ser ajudar as pessoas esse que é o ponto é contribuir de forma positiva para a vida das pessoas se você quer entrar para o digital apenas pela visão do dinheiro sinto muito amigo as chances são 99% que vai dar errado porque tem muita coisa que precisa ser feita muita coisa que precisa ser desenvolvida e é só o coração que vai dar força para fazer tudo isso acontecer show de bola cara muito bom muito bom eu lembro que tem uma fala do Sobral eu não ouço muita gente falar não mas eu lembro que ele falou claramente se o teu negócio se o teu produto no offline é ruim no online ele vai ser ruim eu tenho várias outras falas para isso é aquela máxima se o teu processo é uma porcaria qualquer sistema de automação vai automatizar a porcaria não é muito diferente do que tu está dizendo se você não entender e aí a importância da gente mudar esse paradigma essa mentalidade e esse bate-papo vai nos garantir que a gente pense sobre isso você que está aí nos escutando e nos acompanhando Fernando como é que a gente consegue vencer um pouco dessa resistência inicial de confundir marketing digital com apenas mais do mesmo no sentido eu pego aqui um flyer e disparo então isso é marketing digital ou eu pego e faço um lançamento como você disse isso é marketing digital como que a gente consegue fazer uma mudança ou como você tem feito com os teus clientes para trazer além de tudo que já falou de sensibilização e colocar coração de ter sentido como é que as pessoas que estão nos ouvindo poderiam ficar mais antenadas para fazer nas suas empresas e nas suas carreiras o primeiro de tudo é a intenção tem que querer e tem que pensar no benefício das pessoas esse é o impulsionador chave e aí tem várias formas de fazer isso mas primeiro com esse impulsionador eu falo muito eu vejo muita gente com muito mimimi essa que é a grande verdade com muito mimimi se colocando muito num papel de ah eu não sei gravar vídeo ah eu não consigo isso ah eu não entendo aquilo tudo bem cara eu sei que é difícil eu entendo que no primeiro momento é um turbilhão de informações mas o primeiro a confusão é o primeiro passo para um entendimento então tu pode fazer isso de algumas formas tu pode estudar tu pode se dedicar a estudar um pouco de marketing digital entender o que está sendo feito é tu ter um olhar de bastidor para as pessoas o que elas estão fazendo poxa tu vê um cara lá que está uma presença online muito legal se coloca no lugar daquele cara e tenta entender o que ele está fazendo como é que ele se comunica como que ele manda um e-mail como é que é a loja online dele como é que são os anúncios que ele está fazendo essa visão de bastidores ela é muito ela é muito legal tem gente que gosta de contratar pessoas e está tudo bem está ótimo com isso só que existe uma diferença muito grande de tu delegar algumas coisas para alguém e simplesmente delargar coisas atividades para alguém e aí é que eu vejo o grande erro das pessoas bom eu não entendo nada de marketing digital eu só tenho eu vou contratar o cara ali e delarga e delarga aquilo ali e aí as chances são também que não vai rolar porque tu precisa pelo menos ter um planejamento entender os teus objetivos o que que tu quer poxa eu vou construir uma loja online eu tenho uma loja física eu quero construir uma loja online tudo bem qual é meu plano para isso quanto que eu tenho para investir quanto que eu posso de certa forma anunciar isso para as pessoas como é que vai ser a minha logística de entrega por exemplo então tudo isso precisa partir do teu negócio tu não pode delegar isso para as pessoas é a mesma coisa eu faço uma analogia por exemplo que é a mesma coisa tu contratar alguém para escrever um livro do teu conteúdo não faz o mínimo sentido né não faz o mínimo sentido então é aquela história que o olho do dono engorda o gado né é exatamente isso as pessoas que tu fores contratar seja consultor seja agência freelancers eles precisam de um direcionamento claro eles precisam de um direcionamento claro eles precisam de apoio essas empresas essa execução desses trabalhos elas são um nível operacional bacana eles são um meio né ele é um meio ele é uma forma que te ajuda a chegar lá mas e delegar isso tudo bem agora tu não pode fazer é delargar né do tipo assim ah bota lá um site e vê o que acontece vamos fazer anúncio né anúncios na internet e vamos ver o que acontece então hoje gente assim ó um dos grandes desafios pra consultor agência marketing digital de uma forma geral é estar sempre atento as inovações atento a novas tecnologias a novas formas mas tudo isso no fundo no fundo se tornou muito mais fácil né a possibilidade que a gente tem hoje gente de botar um e-commerce no ar a possibilidade que a gente tem hoje de botar um aplicativo de delivery no ar por exemplo gente a gente consegue fazer isso em uma semana né e sem precisar pagar só pagando uma mensalidade ridícula então tá tudo muito mais fácil né o teu se tu tá de mimimi já há dois anos atrás cara tá pior ainda agora porque ainda tá tudo muito mais fácil né essa que é a verdade acabaram as desculpas estão se esgotando né e a gente fica só deparando com aquela desculpa que a gente quer esconder que muitas vezes tem a ver com a pessoa da tua experiência quem é que dá mais trabalho aquele dono de negócio estamos falando aqui do pequeno médio que já é comercialzão mesmo o cara é comercial ele nasceu a empresa com viés comercial então ele tá acostumado a vender o produto físico a vender da forma mais tradicional e nada errado com ela ela também não precisa morrer qual é mais difícil convencer ou mudar a mentalidade dessa pessoa pra olhar redes sociais e falar cara isso é bobagem não acionar nunca ou aquele cara que é dono de negócio que é mais técnico e não gosta de vender então ele nunca gostou nem no offline quanto menos no online o que que tu a tua experiência qual deles é mais desafiador e o que que tu poderia dizer pra cada um deles cara perguntinha fácil essa tá perguntinha fácil mas é mas vamos lá o cara que é comercialzão que tem sangue no olho né o cara que é faca na caveira assim faca nos dentes pra fazer a coisa acontecer olha pro digital e olha uma oportunidade incrível vê todas as ferramentas que ele precisa pra alavancar o negócio dele ele fala assim isso aqui é a sétima maravilha do mundo é a sétima maravilha do mundo porque eu tenho tudo que eu preciso aqui pra alavancar meu negócio aquele cara que já tá tradicional e que é né tá lá na sua rotina na sua forma de agir lá que é mais encolhidinho e olha o digital e vê como um bicho de sete cabeças é um problema é um problema e aí uma hora ou outra vai precisar se abrir pra isso porque se não se abrir a chance são é que alguém vai fazer isso por você e geralmente esse alguém é o concorrente e aí se o concorrente tá disposto a investir mais e pra conquistar o seu cliente uma hora o seu negócio pode acabar muito simples o papo é reto sem dúvida maravilha mas marketing digital pra ti Fernando significa estar nas redes sociais eu separei algumas perguntas aqui que o meu pessoal me faz então eu gostaria de saber a tua opinião nesse sentido porque isso é uma inquietação tal qual as pessoas perguntam eu preciso fazer vídeo se eu estiver no digital ou eu preciso estar nas redes sociais então o que que tu diria pra quem tem essa inquietação é necessário ou essa é uma uma das estratégias possíveis é uma das estratégias né estar na rede social estar gerando conteúdo é uma das estratégias né e ela funciona muito bem tá mas não necessariamente todas qualquer negócio qualquer planejamento precisa ter a cara da pessoa ali aparecendo gravando vídeo gerando conteúdo né tem uma coisa dentro do marketing que existe é o marketing de atração e o marketing de intenção né o marketing de atração é o que a gente tá fazendo aqui a gente tá fazendo uma live né a gente tá convidando pessoas quem quiser contribuir com o nosso conteúdo beleza isso aí é show de bola gera valor ajuda as pessoas e nos ajudam a posicionar ou seja a gente fica na boca do povo né a gente fica aos olhos das pessoas isso é muito bom agora o marketing de intenção do marketing digital ele não necessariamente é um trabalho uma estratégia que faz com que a gente apareça a gente apareça pra quem esteja procurando a gente né e isso faz toda a diferença então por exemplo o marketing de intenção ela tá muito mais focada por exemplo em Google né em rede de palavra-chave eu digito lá uma solução eu preciso né de uma sei lá de um floral de bar em Florianópolis e aí vai aparecer ali algumas opções então são pessoas que estão muito mais preparadas né pra consumir pra compra do que simplesmente quem tá na rede social quem tá navegando por ali né então conseguir alinhar esses dois esses dois pontos o que que é intenção o que que é atração é muito legal o atração putz gera uma satisfação enorme né poxa é gostoso de fazer é o que a gente tá fazendo aqui né ajudar as pessoas e o de intenção é ir direto ao ponto ir direto ao ponto então se você não gosta muito assim de aparecer né ou se você tem algum produto que tipo ah como é que eu vou estar na rede social com isso talvez faça só marketing de intenção né investe seu o seu budget pra Google por exemplo tem um site bacana lá e coloca pra rodar em quando as pessoas estão te procurando então uma das melhores formas de vender né de aparecer de estar na rede social é estar presente pra quem te procura né então essa ter essa diferença eu penso que ajuda na hora de de responder essa pergunta se eu tenho que estar na internet né botando a cara ali ou não ótimo maravilha público orgânico ou impulsionado né então cara eu sou eu sou faço os dois faço um só como é que eu faço faz os dois cara faz os dois só que explica pro pessoal que talvez não tá muito familiarizado a diferença disso bom o que que é a gente vamos chamar de tráfego né tráfego tráfego de pessoas não trafegou trafegou trafegar pessoas pra uma rede social ou pra um site por exemplo uma das formas de fazer isso né é o que a gente posta no dia a dia lá na nossa rede social e não tem nenhum tipo de investimento pra isso né a gente atinge lá os nossos seguidores e na verdade a gente não tá atingindo todo mundo tá atingindo 5 10% no máximo se você não sabia disso fica presente pra isso e o tráfego orgânico o pago é quando a gente bota combustível no negócio combustível pra atingir pessoas certas pra comunicar com pessoas certas na minha opinião hoje não tem negócio digital que consiga ter sucesso assim a curto prazo sem tráfego na minha opinião isso não existe né precisa investir nesses anúncios o Facebook Instagram Google são empresas privadas que visam lucro eles tem o que que o que que eles têm eles têm dados algoritmos inteligências né de uma maneira bizarra assim tipo é muito dado que eles têm e eles vendem isso pra gente em formato de anúncio né então se eu quero atingir santo amado da imperatriz homens de 35 a 50 anos que tem comportamento interesse e tal se eu quero atingir todas as pessoas que já entraram no meu site no meu e-commerce eu quero fazer uma promoção de venda só pros meus clientes via do e-commerce eu consigo através do tráfego pago é um grande combustível fazendo uma analogia esdrúxula imagina que a gente tá fazendo vai fazer um churrasco lá e a gente tem que acender a fogueira né uma coisa o tráfego orgânico ali é a gente tentar fazer o fogo né num dia de chuva ali meio úmido com um palito de fósforo e a outra e o tráfego pago e a gente já tá ali com um saco de carvão um álcool 99 ali bota ali com fósforo e aquilo né explode então se você não investe em tráfego hoje pro seu negócio é uma oportunidade incrível né pra começar a ver resultado já a curto prazo então o Facebook e o Instagram eles visam lucro eles entendem que às vezes você sem pagar nada tá querendo se vender se promover ganhar dinheiro através da plataforma deles no fundo eles sabem disso falam assim vou entregar menos ainda se tu tá querendo vender alguma coisa sem pagar nada os teus 10 mil seguidores lá ele vai entregar pra sei lá 50 pessoas no máximo só pra dizer que entregou porque no fundo no fundo ele quer que a gente invista e eles querem nos ajudar eles querem nos ajudar as inteligências que tem por trás ali são incríveis as formas de segmentação as formas de impactar as pessoas é algo extraordinário é extraordinário todos os resultados né positivos assim resultados satisfatórios grandes que a gente tem tem investimento tem investimento por trás de tráfego é comprar mídia de google de instagram de facebook de youtube e aí pra cada negócio existe uma estratégia pra cada negócio existe um plano e a gente tem que botar isso pra rodar se você não tá fazendo tráfego amigo começa show maravilha pessoal quem tiver dúvida manda aí a sua dúvida aproveita a disponibilidade do Fernando manda na caixinha aí o Rogério mandou uma perguntinha aqui a pergunta de sempre empresa pequena estudar fazer colocar em prática isso tudo sem mimimi tem mimimi sim né o que ele tá querendo dizer aí como é que a gente equilibra acho eu né o Rogério me diz isso aí se eu tô entendendo como é que a gente equilibra esses pratinhos e eu sei que o Rogério tava muito inquietado que a questão ele é da área de corretores corretores de seguro e ele tá querendo se lançar aí pra pra se adentrar nesse universo então como que eu equilibro os pratinhos e pra quem quer lançar um infoproduto qual que seria aí a tua recomendação começa por onde e se ele me perguntou tô devolvendo pra ti o que que eu faço primeiro eu faço isso aquilo então equilibrar pratinhos e por onde que eu começo cara primeiro tem um plano um plano claro desses teus objetivos né faz uma engenharia de reversa faz uma engenharia reversa qual é o objetivo quanto que eu quero o que que eu quero com esse projeto ah eu quero fazer um lançamento por exemplo e eu quero vender x apartamentos o que que eu preciso fazer e aí tu começa um retrocesso até o ponto inicial ter boas ferramentas debaixo do braço né ferramentas né a nível de página né ferramenta budget pra fazer investimentos de google de facebook de instagram é super importante quando eu digo que hoje a gente tem tudo na mão tudo na mão é porque gente alguém já ouviu falar da builderall né a builderall é uma ferramenta incrível pra construção de páginas pra automação de e-mails tem uma infinidade de possibilidades lá e custa uma barba por mês é muito barato não tem desculpa não tem desculpa não tem desculpa né ah se tem coisas chatas que você não quer fazer cara eu também tenho muita coisa chata no meu trabalho que eu também não gosto de fazer mas eu faço mas eu faço porque tá alinhado tá alinhado com o objetivo final e aí é o combustível putz mas realmente tem coisa que não dá cara então contrata então contrata contrata alguém júnior dá a possibilidade de treinar essa pessoa né ou vai direto pra alguém já especialista alguém que possa meter a mão na massa é e e e delega não delarga show respondeu eu Rogério deu uma luz pra ti pessoas aproveitem mandem as suas perguntas aproveitem meu caro o que que essa história de no no persona copy então aí tem as vezes que trabalhar com copy o sujeito falou bastante de tráfego mas essa questão que faz parte copy persona como é que as pessoas podem olhar pra isso entender melhor porque no fundo elas sabem mas quando senta pra fazer as vezes o negócio enrosca o que que tu fala sobre isso um dos pontos de partida desse planejamento né de marketing o que que a gente vai nossas ações que a gente vai tomar a gente tem que entender definir bem quem que a gente quer atingir com quem que a gente quer se comunicar e é um trabalho bem primário que é entender a nossa persona ou nosso avatar né quem é a pessoa ideal poxa eu quero atingir empresários né vamos supor um negócio ali empresa eu quero atingir empresários né de 35 a 60 anos e esses empresários tem tais e tais características empresas já consolidadas consolidadas médias grandes empresas que faturam mais ou menos tantos milhões por ano e qual é o tipo de comportamento dele porque com esse mapa né dessa dessa persona esse perfil dessa pessoa a gente põe debaixo do braço na hora de pensar qualquer coisa pra marketing na hora de fazer um anúncio na hora de escrever um texto né na hora de escrever um e-mail na hora de fazer uma ação de vendas por whatsapp por exemplo então é entender quem tá lá do outro lado né uma das piores coisas que tu pode falar pro teu pro seu negócio é falar assim ah eu quero atingir todo mundo o que o todo mundo o que é muito amplo cara é demais é difícil as tuas ações da tua comunicação conectar com tudo com todos né então seja mais específico ache um nicho ache um nicho de mercado ache um nicho de atuação pra que a tua comunicação ela se concentre e possa ser lapidada pra comunicar diretamente com aquela pessoa e a copy é justamente essa 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 comunicação que a gente vai ter com essa pessoa comunicação via e-mail via anúncio né um vídeo que a gente for gravar e aí dentro do marketing digital existem as técnicas de copy copywriting né que é a redação publicitária e aí entra todas as questões dos gatilhos mentais né como é que eu vou chamar a atenção dessa pessoa como que eu vou vender quais são os gatilhos que eu uso na hora de vender puxa eu uso o gatilho da escassez o gatilho da urgência faço um gatilho mental da antecipação gatilho da comunidade que tá todo mundo junto então são técnicas que vale muito a pena estudar isso não só pra nível de negócio pra nível pessoal também né tem muita PNL embutida ali no no meio e é um trabalho maravilhoso de se comunicar com as pessoas de uma maneira bem bem mais eficaz assim mais mais papo reto né Flávio sim sim eu vou te colocar uma questão aqui pra ti pra quem tá nos acompanhando uma coisa que eu percebo porque como eu venho do offline estou adentrando ainda me considero adentrando no mundo digital embora o meu projeto não tá nascendo agora ele já vem mas uma coisa que eu percebo quem tá no mundo offline seja um profissional ou seja um dom de negócio compreender o que tu tá falando compreender o mundo online não é difícil só que as vezes eu vejo assim uma certa prepotência do tipo cara eu já trafego no offline aqui então eu entendi tudo que tu falou e aí as vezes o pré-julgamento seja ah YouTube é isso Instagram é aquilo gatilhos mentais é isso então o pré-julgamento da minha visão ele atrapalha demais da conta porque a pessoa não sabe o que é isso enquanto não viver e eu estou dizendo por mim o mundo digital pra mim era uma questão e ele começou a se transformar em outra quando eu decidi não ou eu vou consumir conteúdo disso eu nunca vou conseguir fazer conteúdo para essa rede social então isso me caiu uma ficha muito simples quando eu olhei meus filhos e vi que eles consumiam de uma forma muito mais harmônica de uma forma muito mais sistêmica e eu não de forma preconceituosa era a forma que eu olhava pras redes sociais então eu estou trazendo essa reflexão pra te trazer o teu olhar sobre isso entender não é a mesma coisa de fazer e eu acho isso um grande risco pra que tu pudesse falar um pouquinho quais são os grandes riscos hoje de quem acha que o mundo digital ele não é que seja complicado mas ele é muito trabalhoso então qual é o risco pra quem vai entrar e vai delargar ou ainda não sensibilizou que ou o cara se envolve plenamente com isso ou senão o negócio não sai do lugar Fábio é justamente essa questão do do delegar e do delargar se você tem certos preconceitos e tal talvez talvez as chances são que nessa transformação nessa loucura toda que você está fazendo você vai ter que engolir isso seco porque as coisas é a nova realidade é é é um novo momento e talvez não sei se você vai estar disposto a pagar o preço de continuar com esse preconceito essa que é a grande verdade então se for pra se for pra pra começar é uma das melhores formas assim de se é de de incorporar esse negócio de verdade é começar a errar começar a errar rápido pra tu entender é que existe bastante dedicação existe bastante trabalho existe ali uma coisa que tem que vir do coração né então uma das melhores formas de incorporar de ser mordido pelo mosquitinho do do digital é às vezes é ser errando às vezes a gente aprende muito mais pela dor do que pelo amor né então talvez talvez Fábio tu já tenha errado no primeiro momento nas tuas estratégias digitais o teu erro eu tenho certeza que foi um impulsionador pra tu começar a estudar pra tu começar a estudar marketing digital pra tu ficar presente pra tu criar o teu olhar de bastidor do negócio o que aquele cara tá fazendo como será que ele faz por que ele fez isso deixa eu ver as páginas que ele tem né então esse olhar de bastidor ela nasce a partir do momento que né a gente bota alguma coisa pra rodar a gente tá sempre querendo aperfeiçoar o nosso negócio e o aperfeiçoamento é isso né a gente faz bota pra rodar alguma coisa testa avalia né entra de novo pra reformular e assim vai o digital ele é uma constante uma constante aprendizado um constante caminho né a ser seguido e a todas as estratégias todas as estratégias elas estão dentro de um tudo elas estão dentro de um sistema elas estão dentro de um negócio né o marketing digital é uma ferramenta o marketing digital é um caminho né é prático pra conseguir realizar o seu negócio né pra você empresário pra você ter a sua prosperidade aquilo que você merece então o marketing está no caminho maravilha muito obrigado a Thalita tá dizendo aqui que foi uma das melhores lives que a gente tá fazendo obrigado Thalita muito obrigado grande porcel na área um grande porcel me inspira muito também um grande do marketing digital um grande tá lá nos Estados Unidos pessoal que entrou depois sejam todos muito bem vindos enquanto tu toma uma aguinha aí Fernando nós estamos chegando na reta final eu queria que tu falasse sobre duas coisas uma é a jornada essa jornada de valor que eu tô vendo que tu tem se puxado aí numa metodologia bem legal então eu não sei se tu pode compartilhar um pouquinho conosco de como é que tu tá se construindo essa jornada de valor a segunda eu não podia deixar de perguntar e relembrar porque todo esse papo de mudança de mentalidade toda vez que tu me vê tu fala da tua agenda então pra mim a agenda é uma coisa e eu vejo que muitas pessoas dizem que isso não é assim e mesma coisa no marketing digital enquanto tu não vive não mergulha tu não sabe do que não adianta entender conceito isso aí é uma burrice extremada ah eu já vi eu já entendi para de entender e começa a sentir tu trouxe várias vezes o coração na tua fala eu acho perfeito se isso não entra na veia nas vísceras não roda não adianta que é papo furado só investir o dinheiro faz parte do aprendizado faz mas se puder evitar melhor jornada de valor meu querido e depois se tu quiser emendar um pouco de agenda é bem vindo legal a jornada de valor ela é uma ferramenta para mim é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem a nível de negócio ela é muito mais do que marketing digital eu aprendi a jornada de valor com a digital marketing que é a maior escola americana de marketing digital e com o Carlos Ramos que é quem traz esses conteúdos aqui para o Brasil e a jornada de valor eu vou mostrar aqui eu não sei se a gente vai conseguir ver bem mas vamos tentar tentar ampliar aqui eu sei que está espelhado mas basicamente a jornada de valor são oito passos oito etapas oito casinhas para transformar qualquer pessoa qualquer cliente desconhecido qualquer pessoa desconhecida até ela se tornar um advogado e um promotor da marca e essa jornada de valor ela pode demorar dependendo do negócio algumas semanas alguns meses ou dependendo do negócio alguns anos então essa é uma visão muito sustentável de negócio então a gente passa por essas oito etapas por exemplo a primeira etapa é o nível de conscientização o que eu faço para atrair pessoas eu faço tráfego pago tráfego orgânico eu faço live no Instagram eu faço conteúdos gratuitos eu tenho um canal no YouTube como é que as pessoas me conhecem e aí eu vou esses oito etapas até elas virarem cliente desse cliente quais são as ações que eu faço para ela comprar mais de mim ou melhor primeiro eu encantar esses clientes as estratégias que eu tenho para esse cliente sair com os olhos brilhando e as estratégias que eu tenho que depois desses olhos brilhando o que eu posso vender a mais para ele pensar numa esteira de produtos e tudo mais e no final até ele se tornar um advogado da marca um promotor da marca então para dentro de cada casinha dentro dessas oito casinhas existe um universo existe um mundo ali de ações de estratégias digitais para fazer todo esse negócio rodar então a jornada de valor ele é ele não ele é uma visão estratégica de negócio é uma visão um modelo de negócio que tu pode aplicar o time da Uber por exemplo a empresa Uber a startup Uber ela é pautada pela jornada de valor ela sabe desde o que ela tem que fazer para as pessoas conhecerem a Uber até se tornar um advogado e um promotor da marca quantas pessoas já não ganham dinheiro com a Uber hoje até com indicações afiliações de Uber ou até os próprios motoristas por exemplo então a jornada de valor é essa visão mais sistêmica essa visão mais ampla de negócio e essas oito casinhas existem estratégias para a gente trabalhar com o digital essa ferramenta eu boto debaixo do braço para qualquer trabalho que eu vou fazer clientes que eu vou atender porque ela é muito poderosa ela amplia a visão e ela constrói um mapa um mapa de médio e longo prazo é maravilhosa a ferramenta maravilha e a gente para de perguntar quando a gente tem uma estratégia bem desenhada se isso é certo ou se isso é errado porque a resposta sempre depende depende da tua estratégia é a resposta mais ordinária é a resposta mais ordinária mas assim Fábio o testar na internet cara é fundamental todas as estratégias precisam ser testadas precisam ser validadas o produto que você quer vender precisa ser validado antes de botar um caminhão de dinheiro ali aquele investimento que você realmente vai fazer no seu negócio precisa estar tudo validado testado então eu testo tudo tem que testar tudo tem que testar o modelo de live que você está fazendo testar os públicos que você vai anunciar testar os produtos que você vai vender testar as ações de vendas que você vai fazer para encantar esse cliente e isso gente é com tempo é com tempo que as coisas vão se organizando que as coisas vão se ajeitando que a gente vai pegando a mão do negócio do digital só que tem aquela coisa quem começou mais cedo já está com isso na mão quem não começou ainda está atrasado essa que é a grande verdade e a resiliência aí é um ponto fundamental o digital ele exige uma resiliência uma constância uma frequência realmente uma entrega que só vivendo para saber mas que é possível sim mas é bem essa de não perfeccionismo porque vai errar vai vou dar com o furro na água vou vou acertar vou é e o importante é errar rápido cara erra paz e erra rápido para aprender rápido erra rápido para aprender rápido e aí Fábio o que eu uso hoje e eu sou cara eu sou muito grato a ti por isso eu tive a oportunidade de fazer o teu treinamento hábitos na minha opinião cara é o melhor treinamento de desenvolvimento que eu já fiz eu recomendo todo mundo a fazer o próximo que eu vou fazer contigo vai ser o Guerreiros também Guerreiros do Coração e uma coisa que cara eu lembro muito das vezes que a gente estava junto mas cara por causa de ti hoje eu uso agenda eu uso agenda e eu estou sempre testando coisas ali métodos para me organizar melhor então para o marketing digital cara a agência a agenda aliado por exemplo com o Trello que é uma ferramenta de gestão de atividades de tarefas é maravilhoso é maravilhoso existe já nos Estados Unidos está muito constante isso e tem gente trazendo para o Brasil e o Carlos Ramos que é o meu mentor de marketing aqui no Brasil ele fala muito sobre isso que é o marketing ágil marketing digital ágil e o ágil vem da agilidade dos métodos do Scrum por exemplo empresas de TI de tecnologia sabem muito bem o que é isso é definir ali as funcionalidades que precisam ser feitas tudo num Kanban bonitinho o teu backlog de coisas a fazer coisas que tu precisa fazer coisas que tu já estás fazendo e aquilo está terminado e qual é a funcionalidade daquilo e aí para o marketing digital hoje tem cada vez mais empresas que já estão em um nível muito bacana elas implementaram o Scrum o ágil o marketing digital ágil nos seus modelos de gestão de projetos e aí os resultados são maravilhosos se você quer entender um pouquinho mais sobre marketing ágil eu recomendo um cara aqui que é o Carlos Ramos carlosramos.bis o cara tem uns conteúdos muito bacanas de marketing digital ágil essa agilidade do dia a dia tem ferramentas incríveis que ele utiliza também para fazer todo esse negócio rodar maravilha cara e com certeza essa gestão de projetos ágil ela na minha percepção ela nasce daí da minha experiência vivida e desenvolvimento que às vezes o perfeccionismo ainda acaba com tudo porque se tu não botar agilidade que é a pressão e o Marcel até comentou se tu não tiver um pouco de vergonha de estar lançando é que tu demorou demais então isso para algumas pessoas assusta mas isso não é honesto não tem nada a ver com honestidade tem a ver com melhoria contínua mesmo em saber que tu estás lançando, melhorando lançando, melhorando se errou se desculpa se errou assume me conserta mas ficar esperando o perfeito ainda mais no mundo digital a gente constrói o perfeito para a gente daí que a gente descobre que ninguém quer aquilo só eu e aí a coisa complica é o perfeito cara na minha opinião é um mimimi assim ó é um reflexo do teu mimimi a perfeição e cara bota para rodar se for para errar erra rápido não é para fazer de qualquer jeito não é isso não é isso mas seja ágil deixa para fazer as melhorias num processo então o Érico fala o Érico Rocha fala muito disso que o feito é melhor do que o perfeito eu concordo demais com essa com essa frase então bota para rodar e vai masterizando vai evoluindo de acordo com o tempo mas bota para rodar esse é o lema taca ali pau nesse carrinho é Fernando muito obrigado meu cara estamos chegando aí é que a gente caiu então ganhamos uns minutinhos a mais mas mesmo assim eu vou honrar o nosso combinado aqui queria tua fala final para a gente fechar o nosso bate-papo está excelente mas tudo que é bom tudo que há tem que fechar então tudo que é bom momentaneamente ele tem que fechar também Fábio primeiro eu quero te agradecer a oportunidade o que eu estou fazendo aqui vai muito ao encontro né dessa minha missão que é ajudar pessoas e negócios a alavancar esse negócio através da internet então eu estou nessa estrada aí faz 10 anos e eu já passei de tudo tudo que vocês já imaginam e e a gente está num momento muito especial né o mundo está num momento muito especial e pode ser duro que eu vou falar mas é mas é a grande verdade as empresas os negócios que não fizerem uma transformação digital que não que pelo menos nem que pelo menos vão colocar o pezinho não quiserem colocar o pezinho na água do digital agora as chances são é que elas vão ter que sair desse jogo né uma hora ou outra eles vão ter que sair desse jogo e pensa que hoje hoje está muito mais fácil do que há um ano atrás muito mais fácil do que há dois anos atrás muito mais fácil do que há três anos atrás e muito mais fácil ainda quando eu coloquei o primeiro curso online de coach no Brasil lá em 2011 e 2012 que as tecnologias que a gente tinha na época era ridículas a gente sofria um bocado né então hoje está tudo na mão está tudo muito fácil né as ferramentas a quantidade de informação de marketing digital que a gente tem encontro aí através da internet tem pessoas maravilhosas aí que ensinam marketing digital tem empresas e consultores maravilhosos que ajudam a você pegam na sua mão para fazer isso também então a hora é agora né tem que fazer se você já faz precisa fazer mais precisa melhorar precisa ir para o próximo nível para o próximo estágio se você não faz tem que começar para ontem porque no fundo no fundo eu acredito que a gente fala muito de market share né a gente tem uma o seu o seu público por exemplo os seus clientes eles estão dentro de uma fatia eles estão dentro de um bolo né vamos dizer que tem o teu público lá tem potenciais sei lá de um milhão de pessoas e tem os teus concorrentes estão disputando esse mesmo milhão de pessoas né e o que você tem é uma pequena fatia desse bolo pequena fatia desse bolo que você consegue atender e o outro concorrente tem outra fatia tem outra fatia tem outra fatia esse bolo ele é limitado uma hora ele acaba né então quem tiver disposto a gastar mais quem tiver a gastar mais para ter esse cliente está disposto a gastar mais para ter essa fatia desse mercado desse desse bolo é quem vai ganhar é quem vai ganhar então fica presente para isso né e a hora do digital nunca teve tão atente como agora maravilha meu querido te agradeço muito enquanto eu falo a minha fala final pessoas podem mandar aí o que quiserem elogiando o Fernando que ele merece o Rogério colocou aqui a nossa perfeição nessa encadernação não será possível ah meu cara aqui nós vivemos num mundo imperfeito esse negócio de querer perfeição realmente é muito chuleno a Duda perguntou como funciona mostrar as hashtags para quem segue por ordem de quem tem mais seguidores curtido não sei se tu consegue responder essa pergunta rápida aí cara não faço ideia acho que não é muito a tua praia essa aqui é isso aí cara isso aí consegue botar no Google lá essa resposta vem rapidinho o fato é que o Instagram ele muda o tempo inteiro a forma de entregar o aplicativo ele é atualizado a cada mês está atualizando o aplicativo e essas mudanças elas acontecem naturalmente então só vale uma pesquisa pontual ali para responder essa pergunta show muito obrigado meu caro gosto muito porque o Fernando é uma pessoa prática e direta sabe do que fala e a faca na bota faco reto não tem churumelo o negócio é pau dentro é coisa forte meu caro dá um sorrisão aí para a gente fazer um print da vergonha esse print está mais light é só para registrar o momento pessoas amadas e queridas muito obrigado pela presença é sempre uma honra se você chegou depois e eu não consegui te saudar pessoalmente sinta-se abraçado agradecido e parabéns por vocês estarem firmes e fortes buscando uma reinvenção o pedido não poderia ser outro se você tem aquele amigo ou amiga que esse conteúdo vai ajudar não custa nada manda para ele faz a tua parte se a pessoa quiser ver é problema dela mas você não incomoda ninguém passando bom conteúdo que a gente construiu hoje aqui quiser deixar sua percepção deixa também no comentário que eu vou publicar aqui daqui a pouquinho no stories tu pode jogar lá qual foi a maior sacada que você aprendeu aí com o Fernando o Fernando vai estar marcado lá o perfil dele siga pergunte lá se quiser também interage eu também estou à disposição uma ótima final de tarde para vocês meio da semana chegando domingão nós temos as 20 horas o papo eficaz não pode perder nós vamos para o sexto caminho e aí a Maíra vai puxar a minha orelha se eu não falar isso e o Fernando também porque nessa semana o Fernando sai do forno a nova turma da jornada sete dias de poder então se tu não está no canal do Telegram tu está bobeando porque lá tu recebe tudo em primeira mão nós vamos lançar a nova turma sete dias de poder imperdível se puxa aí se liga valeu até a próxima Fernando muito obrigado meu caro valeu nos vemos dentro da jornada sem dúvida valeu valeu